Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa com caixa de festa, super saborosa, gostosa, é um pavê de leite ninho com morangos, olha que combinação top e ainda fica linda para você servir a mesa. Vamos fazer receita? Mas antes, quero ver muitos joinhas nesse vídeo, vamos lá. Bom a gente já começa colocando na panela o leite condensado. Mantenha sem sal ou margarina e leite ninho. Colocou tudo na panela, primeiro a gente mistura bem para só depois ligar o fogo. O fogo sempre bem baixo e a gente vai deixar aqui mexendo sem parar até engrossar. Sabe aquele ponto de brigadeiro? É esse ponto de brigadeiro. Aqui já deu o ponto, o ponto começou a descolar um pouquinho, não é aquele ponto de brigadeiro muito firme. Com o fogo apagado a gente vai colocar o creme de leite. Aqui nessa receita eu estou usando creme de leite de lata, retirei o soro. Para retirar o soro você coloca a lata na geladeira, deixa alguns minutinhos lá. Faz o furo embaixo da lata, deixa escorrer o soro e vai ficar mais consistente. Aqui é só acrescentar e misturar. Misturei bem aqui, agora a gente vai transferir para uma outra vasilha para esfriar. Assim que esfriar esse creme vai engrossar um pouco mais. Agora colocamos um plástico grudadinho no creme e agora é só deixar esfriar. Para montagem, pega um refratário, vamos umedecer o biscoito tipo maisena, aquele mais sequinho e a gente vai umedecer aqui no leite, só tem leite aqui. E vamos colocar aqui na base do refratário. Bom, por cima aqui dos nossos biscoitos a gente vai colocar uma camada aqui do creme. assim, vou colocando de pouquinho em pouquinho e depois a gente vai espalhando. Agora a gente coloca aqui os morangos cortados em fatias, a gente vai colocando um do lado do outro. Por cima aqui dos morangos agora a gente vai colocar os biscoitos. E olha, é importante você fazer nessas camadas, porque os morangos eles vão deixar os biscoitos mais úmidos. Então por isso que a gente a gente deixa sempre em contato com o morango. Agora o creme, mais uma camada. E aqui a gente vem espalhando. Coloque mais morangos e assim desse mesmo modo você vai chegando até o topo da travessa. Para finalizar aqui o nosso pavê, eu tenho o leite em pó aqui que a gente vai polvilhar por cima. Vou colocar os morangos em volta, fazendo uma decoração e eles estão picadinhos. Agora a minha dica, você vai fazer isso na hora que você for servir, porque vai estourar. Os morangos estão picadinhos, então a gente vai colocar apenas na hora de servir. Por cima a gente vai colocar o chocobol branco. E por cima aqui decora com morangos. Prontinho meus amores, olha o nosso pavê de morango, de leite mico morango. Prontinho. E olha só que cor mais linda, tenho certeza que está saborosa. Será? Vou levar agora a geladeira, vai ficar por cerca de umas duas horas e depois eu mostro para você. Chegou o grande momento, vamos provar essa sobremesa, nossa que está com uma cara tão boa. O sabor fica incrível. Bom gente, olha, quero ver todo mundo fazendo, aproveitando bastante com essa sobremesa lindona. E eu quero ver fotos, quem fizer, posta lá com a hashtag dica da Naka, para a gente dar aquele coração esperto. Amei muito a sua companhia por aqui, gostou da sugestão de hoje? Então deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos, com a família. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo, combinado assim? Beijo no coração e até mais, tchau.